Comunicando bem com Anny Almeida Amar é tudo de bom, né gente? Mas será que é possível melhorar a nossa habilidade em amar? Eu sou a Anny Almeida, especialista em comunicação e trago a dica de hoje. Vem comigo! No livro As 5 Linguagens do Amor, o autor Gary Chapman explica que o amor é como se fosse um idioma. Mas diferente do inglês e do português, ele é manifestado através de comportamentos, gestos e atitudes. E ele traz 5 linguagens principais pelas quais as pessoas manifestam o seu amor. Vamos conhecer todas elas? Então fica ligado para descobrir qual é a sua linguagem do amor e a linguagem do amor das pessoas queridas. A primeira linguagem são as palavras de afirmação. Existem pessoas que manifestam o seu amor ou se sentem muito amadas ao ouvir palavras motivacionais e elogios. Então capriche quando você descobrir que a linguagem de alguém querido são as palavras de afirmação. A segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade. Existem pessoas que se sentem amadas principalmente por estar na presença das pessoas queridas. Mas não é só estar de corpo presente, você precisa também estar disposto e disponível a trocar, a interagir com essa pessoa. E a terceira linguagem do amor são os presentes. Quem não ama receber presentes, não é mesmo? Mas muita gente se sente mais amado desta forma. E não só recebendo presentes, como presenteando as pessoas queridas. Então da próxima vez que você receber um presente, já sabe, talvez essa seja a linguagem do amor da pessoa. A quarta linguagem do amor são os atos de serviços. Existem pessoas que se sentem muito amadas e também manifestam o seu amor ajudando as pessoas no dia a dia, executando tarefas e de certa forma prestando um serviço para alguém. Olha que interessante! E a última linguagem do amor é a que todo mundo deve ter imaginado aí, o toque físico. Mas eu não estou falando apenas de carícias sensuais não. Quem não gosta de um abraço, um aconchego, um cafuné? Pois bem, existem pessoas que se sentem muito amadas dessa forma. E aí, curtiu descobrir sobre as linguagens do amor? Descobriu qual é a sua linguagem? E a daquela pessoa querida? Então agora é ficar cada vez mais atento ao outro e praticar, exercitar essa habilidade de amar com mais intensidade. Você e os seus relacionamentos agradecem. E para fechar, a nossa dica de português, utilize os sinônimos para manifestar as palavras de afirmação. Ao elogiar alguém, fuja do convencional, do tradicional e das palavras que você já conhece. Quer um exemplo? Esse vídeo aqui, ele foi legal, né? Mas ele também foi muito bacana, incrível, motivador, maravilhoso, divertido e diferente. Então, abuse dos sinônimos é uma ferramenta de linguagem à sua disposição para você se tornar uma pessoa cada vez mais comunicativa. Se você gostou do vídeo de hoje, fique ligado porque teremos mais dicas por aqui. E se quiser, fique à vontade para me seguir nas redes sociais no projeto Melhore-se. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!